Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Representantes das maiores empresas do mundo estão em São Paulo para tomar conhecimento de oportunidades de investir aqui no Brasil. Cerca de 2 mil pessoas, principalmente investidores estrangeiros, diretores executivos de grandes empresas de 64 países participam do evento esse ano. O fórum vai oferecer oportunidades de negócios em setores estratégicos da economia, como infraestrutura, energia, agronegócios, tecnologia e inovação. O presidente Jair Bolsonaro abriu o evento garantindo que hoje o Brasil é um lugar confiável para investir. Vamos ouvir. Temos tudo para ser aquela nação do sonho de todos nós. E nós queremos repartir isso com vocês, com os senhores que estão aqui acreditando no Brasil. Nós respeitamos contratos, a confiança, a responsabilidade, a retaguarda jurídica, a garantia está acima de tudo para nós. E dessa forma é que nós queremos cativá-los. Os números estão aí. E o presidente Jair Bolsonaro disse ainda aos participantes que o Brasil pode ajudar no crescimento da economia mundial. Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela confiança e pela maneira como se dirige ao nosso governo, pelo respeito que temos pelos senhores, que os nossos ministros também têm pelos senhores, porque nós queremos um Brasil melhor para todos. E o mundo estará muito melhor se o Brasil também melhorar. E neste momento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fala durante esse encontro que é considerado o maior evento para a atração de investimentos do Brasil e termina amanhã em São Paulo. Ainda hoje, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai apresentar as oportunidades de investimento no agronegócio brasileiro, além das políticas de desenvolvimento sustentável. Falando em agricultura, o primeiro levantamento da safra de grãos 2019-2020 está estimado em 245 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 1,6% em comparação à safra anterior. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra se mantém recorde. A soja vem mantendo a tendência de crescimento e deve avançar 1,9%. Os números foram divulgados hoje pela Conab. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau!